Atenção, correria na zona leste de São Paulo, força tática dentro de uma comunidade, informação de um corpo encontrado em Itaquera, um outro corpo teria sido encontrado na zona sul de São Paulo. Agora o ligeirinho da notícia, Dionísio Freitas é o repórter, boa tarde. Oi, Bate, boa tarde, boa tarde a todos. A polícia trabalha nesse momento para tentar identificar quem seriam os autores de homicídios que vem acontecendo em uma série. E existe uma briga entre duas facções, na realidade uma milícia que age ali na zona sul e outra que seria a organização criminosa que age dentro e fora dos presídios que tem interesse naquela região e terminou com uma morte que aconteceu no momento em que a vítima saía de carro ao lado da esposa e ao se aproximar do destino final, que seria uma padaria, terminou sendo atingida com vários disparos de arma de fogo efetuados por quatro homens que estariam dentro de um veículo preto. Essa morte estaria ligada a outras três que começaram a ser deflagradas há cerca de dois meses. Uma no início do julho, no dia 10, a outra no dia 18 e uma terceira que teria acontecido justamente na virada entre o mês de julho e o mês de agosto. Estariam interligadas. As três primeiras mortes seriam integrantes de uma milícia que age ali próximo ao Parque Arariba. Eles seriam milicianos que controlariam aquela região, faziam controle da distribuição de gás, de abertura ou não dos comércios com a cobrança de um pedágio, reprimiam os comerciantes, mas não deixavam o tráfico de drogas entrar naquela região. Então, essas três mortes teriam sido motivadas justamente pela facção criminosa que age dentro e fora dos presídios, ali na região, para tentar entrar naquela comunidade e essa última seria a retaliação. A polícia está trabalhando, DHPP, nesse momento, levantando nomes para tentar identificar. Nós temos imagens aí do vídeo, tá, Bate? Do momento em que a vítima foi atingida, perde o controle do carro e atinge outros dois veículos que estavam parados na rua. Bate.